e chegamos numa área aqui que possivelmente segundo nativo aqui da região tinha uma casa aqui ó a gente já achei alguns vestígios já né alguns vestígios aí a gente tá começando a fazer a caçada aqui estamos limpando o local aqui para fazer a exploração certo então a gente vai começar a caçada aí no local aqui que a gente já encontrou um objeto antigo uma ruela antiga e a gente vai começar agora aqui aqui tá dando uma dando uma pita aqui nesse trecho aqui local aqui esse momento tinha uma casa antiga aqui é muito antiga é coisa a gente torna o vídeo aí se a gente a gente descobriu alguma coisa aí de interesse de interessante a gente torna o vídeo aí e vamos continuando aqui ó o local aqui apitou o que a gente acha aqui ó um pedaço de telha aí e muita coisa aqui ó apitando ó esse pedaço aqui e aí uma o negócio é começar a peneirar aqui ver o que a gente acha ó aqui tem um pronto aqui um ponto tem outro ponto aqui só fazer a detecção aqui daqui a pouco a gente torna com o vídeo aí achamos o que era aqui olha aí uma dobradiça o que seria isso aí um pedaço de uma dobradiça de uma porta corruída pelo tempo não deixa de ser um objeto antigo vamos continuar vamos continuar aqui ó o amigo está fazendo a abertura aí do local e aqui ó aqui deu um sinal bacana ó bem espalhado bem espalhado mesmo a gente vai vai cavar aqui e ver o que que é daqui a pouco a gente torna com o vídeo novamente aí para o vídeo não ficar muito comprido para vocês aí aí a gente vai não aparecer aqui a gente continua a gente descobriu aqui o que era diga aí Glau para você que fez a identificação aí um pedaço de envelope de comprimido aqui muito antigo com certeza isso aqui deve ter aqui para mais de 40 50 anos e ele tem um nome aqui a gente vai levar para tentar tá vendo né né é um objeto mais um objeto agora sim a maioria é lixo humano né Glau lixo humano né resto de lixo né mostrando quanto tempo passa um negócio desse aqui na natureza né valeu aí pessoal até a próxima caçada aí com Deus todo aqui a gente continuou na caçada persistindo aqui e a gente encontrou alguma coisa aí antiga mesmo aí ó se fosse um um cano um vai com a machadinha Glau vai com ela aí vem aí ela tá meio soltando mas vai com a curva dela aí por isso que ela tava detectando com força viu Glau porque o objeto é grande né aí ela tá forte tava detectando forte eita bicho é uma foice né Glau ganhamos a viagem olha aí ah meu amigo agora aí tem ano viu Glau aí olha que isso cara essa foice tá aí hein Glau quantos anos aí hein Glau ela tá aqui há mais de 100 anos 120 anos no mínimo por lá tá nesse estado de composição né composição aqui no ferro mesmo com ferroio é tá vendo que era uma foice pela curva é da ferramenta e do cabo você vê como é o detectorismo a gente tava indo embora não era Glau assim o bicho apitou aqui apitou a gente só sai quando vê se é um prego ou um granto eu já vi aqui com o Rafael que esse trabalho tem que ser um trabalho bem minucioso se detectar tem que ver o que é se for uma tampa de garrafa antiga nós acham é a gente tá vendo que ela tá em alto estado de decomposição mas aquela isso aqui é mais de um século essa foice sem dúvida né é sem dúvida a gente já viu que aqui né a dica que eu como nativo dei tá certa né a gente pode até achar mais objeto é eu pensei em oito inchado a gente achou um oito uma foice é é é um objeto que tá aí que não tinha como a gente encontrar se não fosse com um detector de metal deixa até meio torta é tempo pois é isso aí pessoal valeu aí vamos se despedindo vamos ficando por aqui já tá entardecendo aí foi valeu aí fiquem com Deus até os próximos vídeos aí um abraço vamos lá vamos lá vamos lá